Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e para falar de Day Ferreira, que antes no vídeo que ela gravou, gente, metade do vídeo foi mostrando lá a casa dos sogros o Paulo lá mostrando a plantação, bicho e tudo mais, e a outra parte foi o desabafo do Paulão, gente os dois fizeram um desabafo dentro do carro, Paulo falando e a Day falando que ele foi muito perseguido esses últimos dias, que teve outro princípio de infarto e quase entrou em depressão e a Day boladona foi lá defender o marido e ela falou, gente, que os comentários são sobre o marido trabalhar em casa e ela falou que ela gosta do marido dela 24 por 48 debaixo da saia dela e se você quer que o marido dela trabalhe fora, bote o seu pra rua, é isso mesmo, bote você o seu pra trabalhar porque o dela ela quer em casa, e o Paulo continua, gente, que ele gosta de trabalhar em casa pra cuidar da família, que o que ele ganhava fora, ele ganha dentro de casa, às vezes não pelo menos ele admitiu que às vezes ele ganha menos, então o céu não é o limite, tá galera? não se iludam eles também comentaram que tem apoio da Dani e do Job apoio esse que eu nunca vi, nunca nem a Dani comentando, nem fazendo a divulgação da Day e pelo menos se gosta tanto do casal, vamos ajudar o casal a crescer, faz uma divulgação do canal do casal, não é mesmo, Dani? só ficar por debaixo dos panos não vale, né galera? e outra coisa, ele falou que tudo isso é inveja, sim, gente, o Paulo falou que quem fala deles é inveja das conquistas e a Day deu um, chega pra lá, deu um calma aí, fio não, gente, não é conquista, toda hora ela dava uma pausa no Paulo porque eu não sei ele tava num mundo paralelo, gente, tava num mundo paralelo, falou que a gente tem inveja das conquistas se comparou com a família, meu jeito louco de ser, que a Day falou que o povo fala deles porque eles ostentam muito e fala do casal porque ostenta menos, porque são pobres, é, gente e o Paulão ainda quer que desative os comentários, a Day não quer porque ela gosta de interagir com suas inscritas mas o Paulão quer ser igual o jeito louco de ser, gente, quer desativar os comentários e quem quiser falar com a Day, procure ela no Instagram, é isso que ele quer e ainda fez um suspense, pra quem fala de mim, tem uma mensagem pra vocês no final do vídeo a Dedê ficou agoniada logo pra chegar ao final do vídeo, que eu já não tenho muita paciência de assistir pra ver essa mensagem, o que seria, será que ele tomou atitude, teve coragem, vai tomar atitude será que vai rolar um processinho aí pros outros, só que não, galera eles podem estar na M, mas o deboche continua o que tinha no final do vídeo pra gente que fala deles, é isso aqui, Brasil aí eu te falo, gente, o povo vive num mundo paralelo, não é mesmo? eu fui, foi, é ri, gente eu esperando uma coisa séria, vai a bonita e o bonito e ponho isso aqui no final do vídeo pra você que tá sempre aí falando de mim, se você me acompanha é porque é meu fã, gente, eu me acabei de rir parece que o ego dali é inflado demais, né, gente? noção passou longe e pode estar na M, que o deboche continua rolando solto eu quero ver se esse deboche vai continuar todos os resenhistas param de falar e as pessoas que acompanham o canal só por causa das crianças aí vamos ver se esse debochinho vai durar muito tempo, não é mesmo, gente? então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e deixa aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova, continue aqui comigo fiquem com Deus, bye bye e até a próxima